para ministrar a palavra de Deus nesta noite a nossa querida irmã Marleninha, fique de pé a serva de Deus dirigente do círculo de oração da igreja central e também nossa amiga companheira, desde que chegou em Criciúma tem sido uma benção de Deus, alguém está lhe acompanhando, esta aqui é a serva do Senhor ela veio para ministrar e nós sabemos que Deus a usa poderosamente e ela está em casa nesta noite, tudo que Deus colocar em seu coração pode deixar aí que é Deus que vai ministrar, também convidados para o novo Senhor, o irmão Estelo e o seu irmão Everaldo, de Péu, do servo de Deus o Estelo da congregação de Santa Luzia o Everaldo da congregação de Metropol, alguém lhe acompanha Everaldo? Só o Estelo também? Só o Rafa está aí o Rafa, Deus abençoe também ouvi entrar e quero fazer a atenção de mais alguém aí que chegou nós queremos agradecer em nome da irmã Marlene, a irmã Marlene aqui está fazendo um agradecimento a irmã Marlene, filha da irmã Olga é mais conhecida como a irmã Laíte, né? Que partiu com o Senhor e nós tivemos ontem ali no sepultamento, ela está agradecendo a Deus ao ciclo de oração e a todos os irmãos que ajudaram em oração e estiveram ontem e também no domingo à noite aqui na reunião Fúria isso faz parte da igreja ajudar as pessoas ontem nós fizemos dois fúnebres o da irmã Olga e depois nós fomos lá no cemitério principal também o pastor Nestor o pai do pastor Carlinho também foi sepultado ontem às 5h30 da tarde mas o culto foi às 16h Deus